Olá, pessoal! Voltamos aqui, né, pro... Décima-sexta, né? Décima-sexta. Nossa décima-sexta aplicação de Enem. Me desculpem o atraso, tá? Vocês que sempre estão aqui pra acompanhar a nossa aplicação de Enem. Eu estive mal de novo, gente. Então, como eu disse no vídeo anterior, eu não me arrisquei a passar de novo, porque senão minha garganta fecha e... Aí já viu, né, gente? Aí você fala, mas você lava a cabeça com água gelada? Eu não, eu não lavo, pessoal. Mas eu não tenho o hábito de usar um secador de cabelo, então acaba que eu fico ali com o cabelo até ele secar, enfim, tá? Então, eu deixei. Melhor eu me cuidar primeiro, depois a água... Então, resumindo. Agora a gente vai passar a décima-sexta aplicação. Espero muito que vocês gostem, tá bom? Ó, já, antes que vocês falem aí, né, se eu tô cuidando das pontas, estou. Não sei se vai dar pra vocês verem, ó. Tá bastante... Como é que fala? Bastante proteção, eu passei óleo. Sim, tá bem umedecido, né? Isso, passei olhinho, tudo. Bem tratado. Tá. Então, eu vou pegar nas pontas, né, como... Já, algumas, né, alguns dos nossos colegas, nossos amigos aí, já tem, tinha comentado com a gente pra não passar mais nas pontas, porque vocês mesmo, analisando aí, já tava no... Já tem dado o liso adequado, né? Então, ela tá protegendo agora, passando esse olhinho pra poder proteger as pontas, pra que não venha, né, a gente não colheu o risco de passar, né, o Enem nessas pontas e acabar quebrando, né, as mesmas, né? Mas, é óbvio que, pra quem não nos conhece, né, meu nome é Alexander. Leó Silvana. Sejam bem-vindos por aqui. Tá bom, pessoal? E já, deixa a sua inscrição aí, deixa o seu like, deixa o seu comentário, né, amor? É isso aí. Pra gente se conhecer melhor e vocês deixarem dicas aqui pra gente. Continuar pedindo a vocês aí, que vocês se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações, deixe o seu like pra não perder nenhum vídeo por aqui, ok? É isso aí. E agradecer a Wanda também, né, que falou da Toca Nero. Nós conseguimos. Compramos a Toca Nero, que já tem vídeo feito aí, que a gente já comprou a Toca, tá? E na medida que ela for usando aí, a Bessa for usando, vai mostrando pra vocês como é que vai ficando, tá? Como é que vai fazer com o uso da Toca aí, vai mostrando pra vocês. E valeu pela dica e continue nos ajudando com as dicas de vocês aí, que é muito importante. Deixa eu falar uma coisa aqui hoje pra uma inscrita aí do canal, a Débora. Sim, muito obrigado, Débora. Eu não consigo falar o nome dela, mas ela vai saber que é ela, a Débora, tá? Débora, não sei se hoje vai dar pra eu fazer, eu lavar o cabelo e fazer a hidratação, como você pediu aí no comentário do vídeo anterior, da 15ª aplicação. Por quê? Na verdade, a água acabou, mas a gente vai arriscar passar o ENS mesmo, tá? Então, eu não sei que hora que vai chegar, mas eu creio que não vai demorar muito. Então, se der tempo, porque eu tenho que sair ainda de casa, se der tempo, eu vou sim fazer. Se não, eu juro, aproveito a você. Não vou jurar não, né? Mas eu vou tentar no próximo vídeo, se eu não conseguir fazer nesse, eu gravar pra vocês aí, pra você que me pediu aí pra fazer a lavagem e a hidratação, pra você ver, tá bom? Eu prometo. Obrigada, Débora, Deus abençoe muito, muito a cada um de vocês, tá bom, pessoal? Muito obrigado pelo carinho de vocês aí. Terminou? Pode continuar. É, é só, pessoal, muito obrigada por estar aqui, agora vamos passar, porque tá tão ansioso, gente. Ah, e agora a gente vai passar intervalos de dois dias, porque agora, independente da minha garganta ou não, eu vou passar, eu vou alisar esse cabelo. Sem enrolação, bora pro vídeo. Bora pro vídeo. Eu tenho que desligar a câmera. Eu tenho que desligar a câmera. Então, pessoal, nós terminamos, né? Nós não, ele terminou, né? Ele é o responsável aí, pelo alisamento do cabelo. E eu tô morrendo de frio. Não sei se a água já chegou, não chegou? Não sei, nem verifiquei ainda. Não sabemos se a água chegou. E agora já sabe, eu vou fazer aquele processo e volto pra mostrar pra vocês aí. Não sai, assiste até o final desse vídeo que eu vou mostrar pra vocês o canal. O cabelo úmido e depois eu volto com ele seco. Tá bom, pessoal? E agora vamos ver aí, né? A gente tava aqui conversando. Pô, será que até quantas vão precisar palisar? Eu falei até a vigésima. Ele falou assim, ah, só falta quatro pra chegar na vigésima. Pra chegar na vigésima. Aí ele acha, eu tô tremendo de frio. Você acha que é a vigésima quinta, né? Ah, eu tô achando que vai até entre a vigésima quinta e estourando a trigésima aí. Gente, tem bastante gente que coloca assim nos comentários pra eu ver o desenho e tudo. Mas é aquele negócio que a gente já falou. Ele não quer mudar também. E eu agora também vou aí, né? Inclusive vocês também já pediram, né? Pra que a gente não mudasse. Pra que nós continuássemos com o tratamento da forma como estamos, né? E na verdade eu não gosto de começar a tratar, né? Fazer o tratamento, começar de uma forma e mudar. Porque senão depois o cabelo da pessoa não se adapta a esse novo tratamento. Acontece de ter queda, acontece de quebrar, né? E aí depois a pessoa fica falando, ah, mas o produto não prestou. Não, não é que não prestou. É porque ela fez mistura e o cabelo não aceitou. Jogando uma química em cima da outra, o cabelo pode não aceitar. E dá realmente sérios problemas aí. Então por isso que é que nem eu falei pra ela desde o começo. Já que nós vamos começar assim, nós vamos até o final assim. E vocês viram aí que ele já fez um estoquezinho, então meu amor? Nem se eu quisesse mudar, agora eu não mudo mais. Porque esse vídeo é um estoque, né? Ele disse que vai comprar mais. Vai comprar mais? Vai alisar ou não vai? Vai, isso que é marido. Vai, porque aqui é brabo, aqui é brabo, aqui é brabo. Super além do Enem. Gente, eu tô meio de frio, na verdade. Tá tremendo mesmo, tá parecendo o Pinture que tem aqui em casa. Vocês já viram aí, né? O Pinture que a gente tem? Ah, eu tô. Ele no frio, ele não é ele não, você não reconhece. Só fica embaixo das cobertas e tremendo assim, ó. É, dizem que os seus cachorros conhecem com os seus donos. Eu sou assim, muito frienta. Na verdade, eu que pareço com ele, né? Porque ele já é friento. O Pinture é friento, né? Então, gente, agora eu vou me empacotar aqui. Vou deixar aquela uma horinha aí. Ou até que chegue a água. É isso aí. Mas eu acho que a água já vai chegar já. E aí nos costumam deixar tanto tempo fechado, né? É, se é que já não chegou, aí nós não sabemos, né? Também. E nós não verificamos ainda. Tá bom? Então, fique aí até o final do vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal, por favor. Ativar o sininho de notificações. Deixar o seu like aí. E continuar nos acompanhando aí. E o teu comentário. Com toda certeza. Tá bom? Então, até daqui a pouco, pessoal. Até. Gente, lembrando. Você gosta de vídeo de compra. Eu tenho vídeo de compra recente aí no canal, tá? Vai aí. Tem vídeo de compra do mês. Vídeo de faxina. Vídeo de culinária. Perfeitaria. Cabelo. Compras da Shopee. Enfim. Tá bom? De tudo um pouquinho, né? Como nós já tínhamos falado desde o começo pra vocês aí. Aqui não é um canal específico. De uma coisa só em específico. Aqui a gente faz de tudo, né? De tudo que vocês imaginarem. Vocês vão encontrar um pouquinho por aqui, tá bom? E antes da gente encerrar. E agradeço aí o companheirismo de vocês aí. Que vocês possam continuar nos ajudando. Tá falando aí? Pra vocês aí. Pra todos vocês aí que têm nos acompanhado. Têm nos ajudado aí. E que Deus abençoe a vida de vocês e da família de forma sobrenatural. Assim, tô todos abraçados. Tá bom? Então até daqui a pouco. Até. Bom, meninas. O cabelo já está quase seco. Essa parte de baixo aqui, ó. Dá pra vocês ver nitidamente. Já está lisa mesmo, né? Aqui, né? Nessa parte aqui. Aqui por baixo ainda tá assim, ó. Gente, quando chega nesse período parece que ele demora pra alisar, né? Porque, ó. Tá vendo? Tá vendo? Contro lado, mas tem cabelo esticado também. Tá úmido. Quase seco. Tô com luz de frio porque tá frio aqui, pessoal. Ó. Cê tá vendo como é que tá? Ele tá bem mais aberto, pessoal. E... Muito macio. Tá macio mesmo, ó. Já tá bem brilhoso. Tá vendo? Já tá de noite, gente. Eu passei já bem tarde. Então, eu devo esperar que eu chegar pra eu poder lavar. Ó. Tô ficando muito bonito, né? Uh! Estou ficando linda. Tá assim o cabelo, então, pessoal. Deixa eu olhar pra vocês verem atrás, né? Deixa eu olhar pra vocês verem. Tá vendo, ó? Ah, que ótimo. Gente, aí daqui a pouco eu volto e vou mostrar pra vocês o cabelo seco. Eu tô gostando. Tá bem macio mesmo. Eu já usei aquela máscara de coco. Que eu mostrei pra vocês aí no vídeo de resenha. Tô usando ela. E o cabelo tá assim. Desse jeito que vocês estão vendo aí. Já tá secando, ó. Né? Aqui embaixo eu tô passando óleo, pessoal, ó. Nessas pontas aqui. Porque não é todo o cabelo que tá liso. Aqui na frente tá. Porque é progressiva, né? Então, aqui, cabelo meu. E progressiva. Então, eu divido ele assim. Eu vou passando o óleo. Onde não... Precisa mais alisar, tá? Tem dado super certo. Vamos ver se o próximo vídeo aí eu faço lavando ele e hidratando, tá? Pra vocês verem como vai ficar. Tá? E ficou assim, gente. Daqui a pouco eu volto com o meu cabelo seco pra vocês, tá bom? Daqui a pouco, pessoal. Bom dia, pessoal. Voltei hoje. Já é novo dia. Me mostrou o resultado do cabelo seco. Amando meu cabelo, tá? Tá vendo as ondas? É, que negócio, né, gente? Até alisar. E dessas revoltas assim. Mas, gente, olha... Que linda que está eu. A pessoa, né? Toda linda. Gente, né, pai? Eu tô lotada de blusas, ó. Tô com blusas, camisetas, tudo. Porque tá muito frio demais aqui, tá? Então, deixa eu virar mais pra cá assim. Porque... Peraí. Tem medo de celular cair. Eu não coloquei no tripé, não. Ó, vou mostrar pra vocês. Tá o cabelo seco. Está sequinho o meu cabelo. Tá vendo? Já está bem maleável, ó. Não tá aquele cabelo duro, ressecado. Tá? Tô cuidando, que nem vocês falam aí pra mim cuidar do cabelo. Tá bem hidratado. Tá vendo? Tá vendo? Ó. Vou mostrar aqui. Eu mostro pra vocês sempre, ó. Tá vendo? Gente, meu cabelo tá tão macio. Tão macio que nem eu tô acreditando no meu cabelo. Super feliz. Super feliz. Tá vendo? Super sequinho. Ó. Pra vocês verem aí, né? Eu tô olhando pra câmera, pessoal. Pra eu poder olhar o cabelo e pegar pra vocês verem, tá? Ó. Gente, tá maravilhoso. Tá maravilhoso. Tá maravilhoso. Que felicidade. Que felicidade. Ontem a água, eu passei o Enem, mas a água acabou, né? Mas, graças a Deus, deu tempo eu lavar no tempo certinho. A água voltou a tempo, graças a Deus. Então, lavei direitinho, hidratei. Então, não deu pra fazer um vídeo que eu queria fazer. Que era mostrar eu lavando e hidratando o cabelo. Mas, não se preocupe. Porque ainda tem muitas passadas de Enem pra alisar. Mas, eu vou mostrar pra vocês direitinho como é que eu lavo meu cabelo. Como é que eu hidrato, tá? É... O processo que eu faço pra tirar o Enem do cabelo. Enfim, vou tá filmando pra vocês verem aí. Tá bom? Estou linda? Linda? O Mário diz que tô, então... Né? O Mário tá suspeito, né, gente? Ó. Não sei se eu tô dando pra vocês verem aí. Eu tô virando até a câmera. Deixa eu vir pra cá com vocês. Aí, aí... Agora sim, ó. O cabelo tá seco. Tá bem bonito. Gente, meu cabelo tá muito bonito. De verdade. Tá bem hidratado. Tá... Como posso dizer? Tá... Tá brilhoso. Tá sedoso. Tá bem macio. Dá pra perceber. Acho que dá pra vocês perceberem pelo vídeo, ó. Não tá aquele cabelo seco. Aquele cabelo que você não dá nem pra enfiar a mão dentro do cabelo. Porque parece que vai quebrar. Não tá. Tá bem bonito. Olha que lindo que tá ficando meu cabelo. Tô feliz. Tô feliz. Mas, assim... Claro que eu queria que ele alisasse mais rápido, né, gente? Mas o Renan é... Tá um pouco devagar. Mas, graças a Deus, tá indo. E a minha intenção aqui é realmente alisar o meu cabelo da forma mais simples que eu consigo pôr aqui. Que eu acho que é melhor. A minha intenção é alisar o meu cabelo da forma mais simples possível, coenê. Eu não quero tá passando nenhum procedimento nele que... Assim, de coisas quentes, chapinha, eu não uso. Comprei a Tocanero, né, pra usar. Então, é só esse tipo de coisa que eu quero. Porque eu quero que o Renan alise meu cabelo de forma... Eu quero ver o resultado do Renan realmente. Então, quando eu comecei a gravar os vídeos de Renan, é pra mostrar que realmente o Renan alisa. Principalmente as meninas que querem, aí, alisar o cabelo com o Renan. Tenha certeza que alisa. Eu sei, você não precisa fazer nenhuma loucura pra alisar o cabelo. Porque o Renan alisa. Ele, em si, alisa o cabelo. E eu te digo que ele alisa porque... Olha a minha quinta aplicação aí, gente. Vocês vão ver a diferença do cabelo. Tá? Vocês vão ver que ele tá com uma diferença gigantesca de cabelo. Olha que coisa. Tá muito bonito. Mesmo com essas ondinhas aqui, pra mim, ele tá muito bonito, tá? E meu cabelo, ele é volumoso, né? Ele é um cabelo bem volumoso. Então, o Renan tá fazendo super efeito, tá? Deixa eu ver se consigo mostrar aqui atrás. Uh! Eu improvisei aqui porque aqui tá mais claro, gente. E o tripé não fica... não tá um pouquinho direito, tá? Gente, vocês viram. Esse é o vídeo de hoje. Minha décima sexta aplicação de Enê. Tá? E, infelizmente, não deu pra eu lavar como eu queria fazer. Que era lavar e hidratar com vocês. Não deu. Mas eu vou tentar fazer no próximo vídeo. E eu vou fazer. Se não for no... Mas eu vou porque eu já tenho ainda algumas aplicações. Já estamos chegando. Falta só quatro pra vigésima aplicação. Então, com certeza, meu cabelo não vai estar liso até lá, né? Porque eu estou passando o Enê e Renan. Extrato de óleo de cenoura, né? Eu sempre confundo. Se é extrato, se é óleo de cenoura. Mas, enfim. Aquele de cenoura. Com cenoura. Tá? E tem dado super certo. O marido tem gostado. Eu também tenho gostado. Tá super macio. Meu cabelo não tá ficando com cheiro de Enê. Aquele cheiro de ferro. Que geralmente o Enê deixa. Não tá ficando. Coisa que eu tô gostando bastante. E meu cabelo tá gigantesco, né, gente? O cabelo tá gigantesco. Tá bem legal. Tá? Hoje eu hidratei o cabelo. Hoje não ontem. Porque hoje é outro dia. O cabelo tá seco. Eu usei essa máscara aqui, ó. Tá? Pra hidratar o cabelo. Ela é aquela que eu comentei no vídeo. Tá vendo? Usei mais um pouquinho. Que eu comentei aí no vídeo. Que tem um cheiro super enjoado. E tem mesmo. Tem um cheiro bem enjoado. Mas o resultado dela é maravilhoso, né, gente? Pode ter um cheiro enjoado. Mas o resultado é fantástico. Tá? Então, fica aí pra quem quiser comprar. Pode comprar. Na época que eu paguei, tem aqui uns dois meses que eu comprei. Acho que vai fazer dois meses. Eu paguei sete reais em cada pote. Hoje, se eu não me engano, eu vi na Shopee ontem. Tem loja que tá vendendo lá na Shopee. A nove reais o pote um quilo. Mesmo assim, compensa, super compensa, gente. São máscaras boas, tá? Enfim, parar de babar ovo da máscara e falar do meu cabelo. Que tá super lindérrimo, lindérrimo e lindérrimo, né? Gente, muito obrigada por ter assistido até aqui. Deus abençoe a vida de todos. Só tenho que agradecer muito, 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 muito a cada um de vocês. Um beijo a todos vocês que estão sempre dando dicas aqui pra gente. Tá sempre nos orientando, né? Às vezes a gente quer fazer alguma coisa e falar, não, não faça. Não faça que não vai dar certo. Realmente, a gente não faz, porque a gente não tem experiência ainda bastante no Enem. Mas quem já tem, tem deixado dicas aí, bem legal. Em relação à chapinha, não pretendo usar realmente a chapinha. Não é uma coisa que eu pretenda usar. Eu quero deixar o cabelo alisar naturalmente, tá? Eu não tenho chapinha e não pretendo usar a chapinha. Comprar uma chapinha pra fazer isso. Então, eu vou deixar o Enem fazer o papel dele naturalmente. Que já está fazendo, né, gente? Vou fazer o quê? O cabelo tá ficando bonito, né? Lembrando que meu cabelo, ele é áspero, crespo, né? Que fala. Então, ele tá tendo mais uma dificuldadezinha. Mas vocês podem ver que o cabelo já está, né? Cara, não tem nem o que falar, né? O cabelo está realmente muito lindo, tá? E bem hidratado. Que é o que eu tô fazendo bastante. Eu uso passando óleo, fazendo meditação, que fala, né? Com óleo, tá ficando bem legal, tá bom, pessoal? Agradeço cada um que tem deixado aqui as dicas, as dicas, os comentários de apoio. Pessoas que chegam com muito carinho pra mim, para o meu esposo, com a minha família, né? Deus abençoe a vida de todos, tá? Só tenho a agradecer. Gente, agora me fala. Tá frio aí, porque aqui, caramba, tá muito frio. É 10h31 da manhã e eu não tô me aguentando de frio, tá? Acordei 5h30 hoje da manhã. Eu acordo todo dia durante a semana 5h30 e tá muito frio. Espero muito em Deus que vocês estejam todos bem. Um grande beijo. E que Deus abençoe o lado de vocês grandemente, tá? Obrigada por tudo, mais uma vez. Eu tô aqui no cantinho, gente. Tô na porta do meu banheirinho aqui, que é desse tamanzinho. Não tô dentro, porque é muito pequeno. Mas tô aqui entre a porta, que a claridade tá bem boa. Tá bom, pessoal? Deus abençoe a todos. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, já sabe. Se inscreve no canal, deixe seu like, ative o sininho das notificações. Se vocês não perderam o meu vídeo por aqui, tá bom? Então, lembrando que aqui eu faço vídeo culinária, vlog, compra, enfim, tudo. Porque é o nosso cantinho, é o canto meio do meu marido, dos meus filhos. E aqui a gente é uma família normal, que faz tudo normal. Às vezes, umas loucurinhas, mas é coisa de família. Então, vocês tenham gostado do vídeo. Deus abençoe a todos. Até. Fui.